É nóis! Se liga na cara dos malucos, mano! Suave! Vai descer agora, hein! Ai, meu sonho acabou de ficar bom e eu já vou fuder ele de novo. Não importa, né? Levanta a mãozinha! Vamos lá! Segura a bandeira! Vai, gente! Vai, moleque! Vai, moleque! Vai, moleque! Vai, moleque! Vai, moleque! Vai, moleque! Virada desgraçada! Aê! Olha a foto! Aê! Aê! Caiu do caramba! Aê! 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 Aê!